Alô, amiga! Não, menino, eu tô aqui esperando o Ruby! Tô até agora! Ah, tu já tá aí? Não, eu vou malhar só então! Vou, 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 vou de mota, vou de mota! Tá bem, vou de mota! Não, não aguento a coisa dessa não, viu? Não aguento não! Vai vencendo de uma vez, de uma vez! Essa é a minha alegria apertada, vai ficar! Sinto, sento, 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 sento e malho devagar! Sinto, sento, sento, sento e malho devagar! Sinto, sento, sento, sento e malho devagar! Não precisa alterar, muito menos é verdade! Tu vai sentar, tu vai malhar, tu vai comer sem parar! Tu vai sentar, tu vai malhar, tu vai comer sem parar! Tu vai sentar, tu vai malhar, tu vai comer sem parar! O nosso bonde é esquisito, vem cá que eu vou te ensinar A comer, a dormir, a malhar e rebolar 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 A malhar e rebolar, a malhar e rebolar E esse uei, escamaçó de peixe Uei, cê é fruto Quero dar uma atrasada aí, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, deixar seu like Marca sua amiga Aquecimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e alongar, vai descendo de uma vez, de uma vez Essa é a minha leg apertada, vai ficar Sento, 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 sento e malho devagar Sento, 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 sento e malho devagar Não precisa afirmar, muito menos é melhor Tu vai sentar, tu vai malhar, tu vai comer sem parar Tu vai sentar, tu vai malhar, tu vai comer sem parar Tu vai sentar, tu vai malhar, tu vai comer sem parar O nosso bonde é esquisito, vem cá que eu vou te ensinar A comer, a dormir, a malhar e rebolar A comer, a dormir, a malhar e rebolar A dormir, a dormir, a malhar e rebolar A dormir, a dormir, a malhar e rebolar A malhar e rebolar, a malhar e rebolar E esse é o escamação de peixe Ué, saibus Caramba atrozado Não esquece de deixar o like, curtir, comentar e compartilhar Compartilha com seus amigos esse vídeo Não esquece de marcar o seu amigo e sua amiga favorita aí Marca aí nos comentários Pinta que é nóis Pinta que é nóis